Só por amor Mas não faz mal Era dia de ver como é grande esse meu amor Ia de vir me pedir pra voltar e findar com esta minha dor Mas se ela não voltar pra mim Eu vou chorar até o fim Mas cantando assim Só por amor Eu vivo assim Só por alguém Que não gosta de mim Oh, 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 oh Mas se ela não voltar pra mim Pra não voltar pra mim Eu vou chorar até o fim Mas cantando assim Só por amor Eu vivo assim Só por alguém Que não gosta de mim 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 O que é isso?